A Comissão Irlandesa de Proteção de Dados emitiu um comunicado nesta sexta-feira sobre a rede social X, antigo Twitter. De acordo com o texto, o microblog suspendeu o criticado uso dos dados pessoais dos seus usuários europeus para treinar o seu programa de inteligência artificial, chamado GRUK. A comissão, que atua em nome da União Europeia, celebrou o acordo com a empresa de Elon Musk. A comissão irlandesa afirma que a rede social do Magnata usou os dados pessoais dos seus usuários europeus entre 7 de maio e 1 de agosto. O assunto foi encaminhado aos tribunais irlandeses por violação das regras de proteção de dados da União Europeia. A comissão, que trabalhou em conjunto com reguladores europeus, continua analisando até que ponto o uso destes dados está em conformidade com os regulamentos do bloco.